Oi, oi, tudo bem? Estou aqui com o Rony46Plays. Fala alguma coisa logo aí. E aí, pessoal do mundo, tudo bem? Aqui quem fala é o Rony. Pois é, ele não é o Edu. Então, é um aviso rápido, é um aviso bem rápido. Eu tenho um terceiro canal, esse aviso não é novo, já tinha. Só que o canal estava chato, sem graça, idiota. E agora é um canal de notícias muito interessante, que tem um banner, produzido por quem? Por Rony. Rony é um produtor de pente, produtor de pente profissional. Ele é profissional no pente. O cabelo dele está sempre ajeitado. Só que não. Bem, qual foi o primeiro vídeo que já estreou nesse canal? Foi um vídeo de notícias sobre a atualização 1.7 do PS4, que é muito interessante. Eu vou colocar aqui embaixo uma informação, um inscrito, um negócio para vocês que clicarem, para acessarem o canal, que eu posso fazer agora várias coisas de edição, graças ao Sony Vegas. Bem, um outro exemplo de notícias, que eu vou dar. Essa notícia não vai aparecer no próximo Gamer News, mas é um exemplo de notícia para vocês saberem, que vai mostrar para vocês como é legal saber notícias polêmicas. E essa notícia é polêmica para aquilo, né? Para aquilo, para caralho. Tá, a notícia que eu tenho aqui é um jogador de Call of Duty entrou em coma após 16 horas ininterruptas de jogo. Cara, o cara fica jogando 16 horas Call of Duty. Fala aí o que tu acha disso. Bom, cara, é uma análise muito interessante. Por isso, o cara jogava Call of Duty há 16 horas seguidas. Você vem com muita visada e não tem nada mais para fazer na vida. Bem, é interessante que o garoto era um norueguês, mas é interessante não é essa parte. É interessante que o garoto tinha apenas 14 anos e estava jogando uma partida de Call of Duty com alguns amigos no colégio, assim, de boa. Quando, de repente, ele foi sair para ir lá na cantina e pá, desmaiou. Aí os médicos foram ver tudo e viram que os skins dele falharam, não aguentaram e ele entrou em coma. Porque ele bebeu 4 litros de bebida energética. 4 litros, muito mais do que era recomendado pelo fabricante. Então, o que vocês devem fazer? Durmam antes de jogar ou joguem moderamente, que não é uma opção muito boa, né? Eu acho melhor dormir antes de jogar. É. E também pode ser, mas eles também não proibem bebida energética ou café. Você pode usar, desde que seja em pequena quantia. Claro, tipo, não é tomar um galão de café pra ficar acordado por 5 dias seguidos. Ok, próxima notícia. Agora, a próxima notícia é sobre Watch Dogs. E a última notícia desse vídeo, só pra dar uma prévia de vocês. Depois vocês vão lá pro canal lá. O diretor da animação de Watch Dogs acaba de dizer que o PlayStation 4 permitiu a ele construir um novo tipo de jogo. Sendo que ele também disse que o PlayStation 4 deu uma chance de um sonho a Ubisoft. E agora eu penso. Se ele deu uma chance de um sonho e todas essas coisas, mas... O jogo simplesmente teve uns trailers horríveis de feio, os detalhes, os efeitos. O que você acha? Você acha que eles não estão zoando com a nossa cara? Bom, eu acho que sim, porque a Ubisoft tem trabalhado muito, ainda mais nos jogos de PS3, e PC, e agora esperamos todo mundo que comece a trabalhar com os jogos de PS4. O grande jogo dele foi o Far Cry. Só isso que você quer falar? Não quer falar nada mal do trailer, nem nada? Eu acho que é uma farsa esse negócio. Eu acho que é uma farsa e o jogo não vai sair tão bonito quanto promete. Não, eu acho o trailer até bem legal, sim. Eu, na minha opinião, acredito que a Ubisoft pode desenvolver um jogo dessa categoria, mas... Temos que esperar pra ver. Bem, é só isso então. Eu vou estar colocando de novo aqui. Agora, dessa vez, eu vou... É, eu vou colocar de novo. Na verdade, já estava... Está na descrição. Está na descrição o canal do Rony e o canal meu. Mas o que vai estar aparecendo aqui na frente da minha cara vai ser o... O meu canal que vocês clicarem. O que é? Outra coisa, Gustavo. O jogo Maniunt, da Rockstar, que foi lançado em 2003 e 2004, foi proibido em quase todos os países do mundo. Só três países não foi proibido. Ele foi proibido por ser um jogo muito violento e por ter a classificação indicativa para maiores de 25 anos. Bem, ignora o que ele falou, porque minhas notícias são notícias novas e não notícias antigas. E quem quiser notícias antigas, se inscreva no canal dele que ele tem Mario Kart. Tchau! Tem mais alguma coisa pra falar pra finalizar esse foguinho? Sim. Como um bacon. É muito bom. Ok. Como um bacon. Tchau. Oi, 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 oi. Tudo bem? Estou aqui fazendo o... Oi, 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 oi. Tudo bem? Estou aqui com o... Esqueci o nome. Bem, gente, qual vai ser o primeiro vídeo do que já estreou nesse canal agora, como um canal de notícias? É o vídeo sobre a atualização 1.7 do Playstation 4. Que é muito interessante. Eu vou colocar aqui embaixo de mim agora com as novas... As novas... Tentar de novo. Bem. Ai, já. Tentar de novo.